Timbres de piano que eu mais uso, o último é meu favorito. Esse aqui é o Wurlitzer, Wurlitzer, chame como quiser. Ele é um eletromecânico que fez muito sucesso por ser um piano portátil e tem um som bem característico que você já ouviu em várias gravações. O timbre dele é uma delícia. Tem um médiozinho, um médio agudo, bem especial, bem específico. Muita gente confunde com o timbre do Holtz, que eu vou mostrar já já, mas ele tem uma característica. Quando eu toco forte ele tem um drive, uma espécie de drive que é bem legal para fazer coisas mais rítmicas. Próximo timbre aqui é o Holtz, o famoso Holtz. Muita gente chama de Fender Holtz porque durante um período, se eu não me engano, a Fender comprou direito de colocar o nome da marca, alguma coisa assim. E o Holtz também é muito famoso, vários pianistas, inclusive do jazz, usaram. E você também já ouviu muito Holtz nas gravações por aí. O Holtz também tem diferentes modelos, mas o timbre dele, em geral, é bem característico, também bem conhecido. E pra mim ele tem uma sensação mais veludinho, sabe? Um pouquinho mais brilhante do que o Wurlitzer. Eu gosto de usar ele para essas situações, né? Músicas mais... fazer uma base, uma caminha mais gostosa. E aqui no Holtz eu gosto de fazer uma coisa legal, acrescentar um trêmulo, por exemplo. Também posso fazer isso no Wurlitzer, onde eu quiser, mas no Holtz geralmente uso. E até mesmo acrescentar um coros, porque aí eu mudo a característica do som. Ele fica com uma outra cara. Mais anos 80, né? Várias gravações usaram esse timbre de Holtz com coros também. A gente tem também o CP-70, que é um modelo de piano que foi fabricado pela Yamaha. O CP-70 tem um timbre que é um misto entre esses acústicos e eletromecânicos, né? Foi muito usado aqui no Brasil, inclusive pelo grande César Camargo Mariano, em várias músicas como essa aqui. Bem legal pra fazer essas coisas rítmicas e tal. E agora sim o meu favorito. Meu favorito não poderia ser diferente. Piano acústico. Isso aqui é elite, galera. No piano acústico eu consigo controlar um pouquinho mais o toque. O brilho. Gosto pra caramba, isso aqui é lindo. E dentro dos timbres do piano acústico a gente tem também as diferentes variações. Eu sempre prefiro esses que não são tão brilhantes, sabe? Principalmente pra tocar sozinho. Consigo criar texturas, né? Piano acústico é sem nenhuma dúvida o mais usado de todos. Várias e várias e várias gravações que eu consigo ver. São feitas no piano acústico. Agora eu quero saber de você. Escreve aqui nos comentários qual desses que eu mostrei aqui que você mais gostou. Já clica pra me seguir e acompanha todas as dicas que eu tenho por aqui.